Deixa eu ver se ela aqui me diz o tempo. No banco diz o tempo e nem sequer sabia! Ui! Não! Será? Anda para a munição! Não consegui abrir isto Anda rápido Anda rápido Amnation 578 Mete os reféns aí dentro O mestre que pega no unha Anda rápido 578 Isto já começou Já começou Estás ouvindo? 578 É aquela em cima do motel Rápido Já está a chegar a bof Eu estou sem reféns Sem nada Como é que deu Não me digam que tinha mesmo desbloqueado no tempo que eu abri isto Não, não Só preciso que eles venham Já está a bofia Já está a bofia Já está a bofia Já que é destes sobres Claro que está a haver um assalto Estamos já quietinho Quietinho Estás a perceber? Tenha calma maior É que somos pai e 10 Estou-te a avisar Somos pai e 10 Somos pai e 10 Pronto Então vamos lá ter calma Vamos lá ter calma O chefe Primeiro pedido é trazer uns chmois Faz favor Para os reféns Que eles estão se fez de cedo Vem para os reféns Vem para os reféns Vem para os reféns Vem para os reféns É isso mesmo Vem para os reféns Vem para os reféns Vem para os reféns Se faz favor ser um pouco Vem para os reféns Vem para os reféns Não gosto Eu até tenho a arma guardada Por amor de Deus Só queria uns chmois Não vai dar os chmois para os reféns? Dou dou Quando viemos para as reféns Estou a falar Se eles ficarem desidratados A culpa é sua Olha dele mesmo Já começamos Já podem fazer os vossos Anda aí Deita aí Ok Nós já temos Espera aí Espera aí Ok Ajoelhar os três Faz favor Ajoelhar os dois Que tu precisavas Ou te metes assim A minha frente Desenhas novas Toda assim é bem Como me lembrei De fazer esta merda Tens aí uma Ou você Tens aí uma aí no barril Quer dizer Tu se calhar não te aparece Ou aparece Tens aí É isso Ui deixa-me ver Dá para roubar aqui Ui mano que eu vou roubar esta guiana Ui tenho mesmo quatro Tens aí Tens aí Até que foi bem Zez Não demorou muito Será que nós fomos mesmo no timing? Tens aí um CCzinho Tens aí um CCzinho Podes 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 Não me consigo levantar Será que o timing foi mesmo o timing perfeito? Agora estou na dúvida meu Já não me consigo Estou bem à toa Já deu quala-te E eu não tenho espaço para o inventário Apenho não rei Ai tenho que Que isso tem os outros dois Tem maltec 9 Espera ai Guarda isto aqui é o maior Olha o próximo a reclamar Já estou a ficar maluco com a vossa Vocês aqui não reclamam meu Tens aí uma prova de um tiro na cabeça Olha que esse gajo aí é atrefiado meu Tens aí Estou conseguindo Malditec 9 Já está assim merda Calado E carrega toda essa MG que merda mano É verdade É verdade Será que ali é o fundo tem meu Já fui já fui já roubei duas Aqui Uma aí e uma ao lado fora Mas está tudo Tem que ver no small meu Que a puta isto subiu ué meu E eu Seja aí smalls ou maior Tem aqui Tem aqui Tem aqui Ou será assaltante Você já foi aquela parte ali À esquerda À frente Olha o que está me costumando a dar Ele anda ali ao fundo Sim 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 À esquerda Sim sim Já conseguiste? Não tem nada Aqui já fui Meu bicho não me deu nada Não deu nada De jeito esta merda Não caralho Quer entrar não Quer comprar Está fechado Está fechado Afaste-se lá Afaste-se lá Vamos lá afastar Vamos lá afastar aqui Chegou o seu bandido Vamos lá afastar O seu bandido não Seu civil com uma arma Olha afastar mas é depois dos meus carros chefe Está bem Depois dos seus carros Exatamente vamos embora Vamos embora Vamos lá É depois dos seus carros Chega para lá Está lá Normalmente este chega para lá É Já Assim está Assim depois Sem rodeios que eu sou uma pessoa direta Sabe como é que é Uma pessoa direta É Três reféns Três assaltantes O primeiro refém Bem quando estes veículos todos estiverem ao lado direito Está bem E quando eu digo ao lado direito É ali Pode estar como aquele jeep está alinhado Da mesma forma Você mete os outros carros atrás daquele Está bem Hum Ok então vamos andar assim Quando estiver pronto Eu mando o e-mail Olha uma coisa Quem roubou cenas Meta tudo na mala do Camry verde Ou dá-me a mim Então dá-me só para ser um Então dá-me só para ser um Eu não fechei Mas combina ser só um Que é para não dar muita cana Então espera aí Então espera aí Mas isto só me deu moldes meu Para todos és não falta nada Espera aí que eu ainda estou a dar Espera aí que eu ainda estou a dar Foda-se que merda de loja foi esta mano E não me deu 150 mil Espera 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 É para isto Dá-me o dinheiro Então Espera aí Não 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 era Não era para ti Dá-me o dinheiro e depois Traja um refém se faz favor Traja um refém Sim Estão virados por aqui Exatamente Está a ver o camarada Acho que está a perceber Já reparei que está aqui muitos carros Vamos fazer assim Se você quiser Meta ali então Que é para ninguém bater Para mim os carros Estão tudo normal É mas ali está sujeito Não isso direito não está Mas é mais para você não levar uma batidazinha meu Por não haver batidazinhas É que eu estou com os carros Pronto Por isso é que eu estou a dizer Meta ali Tá bem então Meta ali todos Já foi comunicado Já foi comunicado Olha esta merda tem gota Podes dar o refém Podes dar o refém Posso dar? E pede fumões para os outros dois Os dois lá dentro Os seis de cedo Eles tivam a ser lá dentro Meu nome é bacalhau Já está salgado Está a falar do cabelo do meu camarada Só chegou Tem gota, está fixe Número 1033 está a sair Parece que alguém recebe Toma isto Foda-se É que é fumões Olha ligaduras Quantos kits tens aí? Dá-me dois Dá-me dois kits Nossa, se o cara variar Ele não mora um Foda-se Vai ser preciso um desenho É preciso desenhos Para vocês Já estou a ver Digam-me lá Não acabei de dizer Mete os carros ali Esquece Eu não consigo aturar-los Esquece Eu não consigo aturar-los Não consigo aturar-los Esquece Tem que vir uma patente alta A me ter respeito Cá de fora O meu dodge Aqui fora também É para meterem As viaturas Não consigo aturar-los Tem que fazer-los Tem que ir lá O gajo Para-pê-los fazer Ok Tem que ser alguém a meter a ordem tem que ser um com bons grossos vou buscar outro olhem 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 isso outra gente que é aquela palhaçada ali explica-me que é aquilo ali meu homem tu despede-me aquele gaysman pelo amor de Deus essa postura tá 10 10 olha sem só uma pergunta diga e isto vai vai me ajudar muito eu tenho ajuda exterior diga tem ajuda exterior rapaz redumidamente conhece aquele sujeito ali dentro daquele carro não 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 mas não ser gente já nos anás seguir para aí a meia hora não sei nada podem ir lá e se eu não for embora e se voltar cá aparecer é para para o pneu tem problema nenhum é aquele aquele com a mala é o costume é o costume já estava aqui tudo que desibiu então o que é que eu queria desejar é a fuga limpinha homem tá bem sem pitos nem nada nem tiros nem nada nem tiros olhe também sou sincero não tenho balas na pistola porque quando tires também vai ser da minha parte e é bem que avisa e peço e peço também que não há pistola mas é outra coisa e peço bem também que vocês vão é só ver se eu tenho balas também não tem que deixa ver se eu também acho que tem é deixa ver se tem mais mas é preciso saber de parar com ela vai entrega lá o bem comunica mas é lá que é fuga limpa senão depois eles não sabem nada disso não tem um munico aqui à sua beira pode ser ó ó ó marcelo traz o último ano cá fora entrega e aí eu pego não consegue não 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 dá e você com boas esperem aí esperem aí o trajeto último que venha é a saímos daqui a dois minutos no máximo então já passou e é o último pela fuga pelo último eu tenho uma coisa a dizer vou lhe dar este repém se o elie aparecer durante a fuga tudo que a gente vir vai rasgar na cidade homem sem piedade tá bem pela minha boa interpretação de português o senhor está me a pedir pelo terceiro civil o elie não vai certo afirmativo é o último sai conosco o último deste 33 o mesmo desejo já que a águia permanece sem o ninho é porque você compreende as coisas bem vai ser bacana espero eu eu tenho temos em menos de um minuto eu quero nenhum polícia aqui perto eu vou pedir só uma coisa o meu camarada é um pouco novo organizar vamos só deixa eu só organizar sozinho que é para ver se pois eu já te digo quando é que pode sair pode ser se as polícias estiverem todos dentro dos carros eu arranco quando tivermos organizado dentro dos carros pode arrancar a vontade para você não siga lá vai lá organizar isso opa olá agapou-me e cheguem aqui cheguem aqui aqui rápido assim tudo que tem ilegal espera aí para aí que não bota espaço para tudo para aí e passa-me tudo primeiro Marcelo passa tudo que tem ilegal tudo tudo que é ilegal passa e ainda não lembra-me para agradecer os servos quando acabar este assalto por favor e lembra-me para agradecer os servos mas não estou a agradecer porque estou a fazer isto é para não parar agora tu cardoso quantas coisas tens e olha passa passa isso é o meu nada explico fiquei sem desaparecer umas coisas e tem um cartão e tem uma faca com o b a tudo tem mais nada ilegal não desaparecer mas vamos e quem é que abre a dor vem e aí e aí e aí entra no pendura e o em atrás do pendura não é que aí o F não pode entrar no parkrun para assistir quem eu 1 Não, deixa eu chegar aqui. Onde é que ele está? Onde é que ele está? Onde é que ele está? Ando, Marcel. Entra, entra. Olha, vai entrar. Vou atrás, fora. Um Redis, meu amigo. Vem um Redis, dê-me a pita dela. Se acontecer alguma coisa, não sabes o que é que foi. A pita, cabrão. Tá bom? Tá bom? Tá pronto? Vamos embora. Vamos lá, então. Tá, só, só. Está tudo a postos? Estou mais que pronto. Estamos a sair agora. Primeiro vou só dar aqui uma volta ao olhar grande. Não tem nada. É de mim ou o Prefeito ficou lá, os magnais? Calhar ficou, coitado. Ficou, ficou, ficou. No tem nada. Você é uma vaga. Ia Aug, 10 mil incredibly 9 berelhospitas. Toéia. Já sabia, quase que o marco estava aqui. foda saia, refusing TO 상태 미شky. E um jogador, enfim. Olha onde é que eles já vão, é melhor esperar por eles, senão isso nem acaba a fuga. Pois. Sampaio, apostas? Estou cá. Só nunca, por favor, meu Deus. Olha lá, e a terceira pessoa também já está pronta. Raul, apostas? Mas esse não é o segundo. Sofia, apostas? Sim, senhor. É isso. Menos de um minuto chega aí, Sampaio. Ele não disse que caiu. Quem? Sampaio. Estás bem, Sampaio? Eu venho para aqui um carro, agora não dá, né? Tranquilo, não afeta, não afeta. Oh, também passou aqui uma moto ao bocado, só por acaso, isto é malta. Os quatro carros. Não, temos quatro, é... Quatro, ok. Controlem bem, quando chegarmos nenhum pode sair dali. Já para um... Nenhum pode sair dali, como assim? Porque temos que o ter em vista, senão f***eu. Ah, ok. Ok, claro, ok, já consegui. Não, Pai, a arma é apontada, estamos a chegar. Uhum. Estamos a chegar. Esperem os paraquedas, paraquedas, rápido. Paraquedas, paraquedas, já podes pôr, já podes pôr. Vamos lá, todos os equipar paraquedas, era demais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. já tá não tem que tá apontar arma para o refém pá segura nele o chefe a ver o que é que se passou aqui não tá tô ouvindo um L e porquê não é meu é bom que não seja não se preocupe tudo bem aqui pela primeira vamos fazer aqui uma negociação Zinha tá bem uma negociação Zinha que é que você está a pensar por cima você vai pedir ali os seus dois camaradas da minha esquerda para meter os carros atrás de si e terem uma fila indiana camarada Mike pois peço que começa a ver a tua transmissão favor e permanece atrás de mim e isto serve para todos os camaradas que se encontram aqui e vai baixar os braços homem você aqui de certeza que não quer que o feio morra pois não quero não é isso é que eu estava a ter o máximo de filhos eu consigo um dois três quatro cinco seis está a faltar dois agentes homem eu disse eu vou ter que há uma vez que não se ganha camaradas sabe quanto mais tempo demorar pode correr mal para outras vidas se você se afaste e viu agora depois me lhe exatamente o homem que está ali adormecido também convém acordar e ele ali e de braços cruzados eu gosto é desta polícia assim e de braços cruzados eu gosto é desta polícia assim e de braços cruzados polícia é um malho tipo burro calma que ele já lhe pegou nas coisas eu estou mesmo a tentar tentar sonhar que essa arma não tem balas tudo bem tem sim senhor como é que você se chama? espera bem então quero mesmo saber o meu nome hum hum é para decorar meu? chefe, chefe Zete Bias para decorar devem ser Zete Bias em troca da vida deste refém estava a ir em troca da vida deste refém vamos deixar este refém e este meu colega vai sair vai embora neste carro e ninguém o persegue ninguém o persegue? como você deve falar isso é uma negociação um pouco impossível não nós vamos ficar aqui os três nós vamos ficar aqui vai ficar mas vai um bandido fugir então e você prefere deixar um bandido fugir apanhar três ou preferemos apanhar-nos os quatro e deixar-nos aqui já este cidadão cheio de sangue no chão não isso e o outro carro ainda está do outro lado não vamos devagar como é mais a tua filha? camarada Tez por favor a sua viatura para trás de mim juntamente com a tua pessoa e com o camarada Matt não tem paraquedas mete o refém aqui ajoelhado ajoelha-te aí onde? ajoelhar não é agachar ok a polícia vamos lá até cá porque se não aceitar esta negociação vai ser pior a seguir viso já os camaradas que têm um paraquedas podem equipar tu tens que dar um paraquedas ué você ouve bem oh para cá para cá para cá para cá não tens que nos damos mais chaves a nós ou? ué Zé Tobias doutor Young e o meu bom homem vai embora o coiso está do outro coiso não está? opa isto é a primeira negociação Zé Tobias primeira? sim vou lançar cá Alberto onde? pega lá nos binóculos e olha lá para o fundo do labirinto é o que está aqui de lá de dentro é complicado senhor sincero pois mas se eu daqui consigo ver ali um gajo com uma arma apontada você também deve conseguir e se os sargentes começarem a se mexer ele morre pode ficar na câmara do telemóvel? pode se os sargentes começarem a se mexer ele morre e se os sargentes começarem a se mexer ele morre não vai ficar mal vocês me mandaram aqui está a ver? está lá um cedil está prontos como é meu camarada pode ir embora? e o Young fica já livre camarada o sujeito irá proceder no câmara e verde parece que ninguém não intervenha e deixa-me perseguir se me perseguir é que eu aviso na rádio qual é a tua vida Josef? não se preocupa está logo Alberto, João e Cristina até te vias tchau princesa tchau princesa temos aqui dois deles como três diga como é que eu posso tratar? é sou cabredo até agora não precisaste até agora não precisaste de novo não não precisei porque agora preciso falar com ele calma tem calma quem precisa falar sou eu primeiro o refém já pode ir não sei o que é que está ali a fazer era o que eu lhe queria pedir será que um dos meus camaradas pode estar a tratar pronto muito obrigado muito obrigado seu Peter agora vamos fazer uma coisa é mais prático ele só aquele refém ali ao fundo não morrer sim ligam lá eu vou te pedir para quatro agentes teus ficarem aqui em cima deste chip olhar para ti podem ficar de armas empenheladas e quatro dos outros vêm aí conosco até lá ao fundo até lá ao fundo exatamente nós vamos com armas guardadas vamos passear é isso do labirinto vamos lá negociar os quatro ah ok então deixe-me só ver aqui uma coisa veja lá mas seja rápido camarada ali um homem lá ao fundo é muito nervoso camarada mic place camarada os outros em cima do jeep que é para ficarem à vista peço que permanecem por cima do jeep não saltem todos senão se algum dos quatro que ficar aqui no jeep sair do mesmo o refém lá ao fundo morre ok tu vês mas pronto nós vamos à frente guardem lá as armas que é para a gente não ter que tirar as nossas vamos lá num passeio como não era pelo labirinto ou se quiser aí pode correr mal é que pode algum se perder no labirinto e dar na merda vai vamos lá e aí ah ah um dois três depois do sal oh 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 Não mexe mais aqui, não mexe mais aqui, Cezé Tobias. Não mexe, não mexe, senhor Capacetes. Aguarde lá aí, por favor. Fiquem aí com ele, por favor. Qual é o dele? É este? É, é, é. Não me faça mal. Tens as chaves destes, não tens? Tenho, tenho. Queres que acerte? Não, não, este vais lá tu. Ok, olha uma cena, anda cá, anda cá. Já fizemos merda mano, o Marcelo tinha aqui com eles, já fizemos merda. Vamos nos quatro numa coisa. Já, pois, já vai dar merda. É, eu bem avisei. Esqueciam-nos de mandar o Marcelo, mano. Eu disse, eu disse, Marcelo, não tenho dinheiro. Oh, Sampaio, estás à escuta? Quê? Estás à escuta? O que ela só diz? Anda a buscar o Marcelo aqui por baixo, onde diz Pacific Bluffs. Marcelo, vai devagarinho por aqui abaixo. Por esta estrada. Não vai já, não vai já, não vai já. Vamos estar ali a falar e começa a andar. Oh, Cezé Tobias, parece-me ver ali um homem a descer. Um homem a descer? O que não falta é homens nesta cidade. Não, um homem a descer da viatura, homem. Ah, deixa-me verificar isso. Ah, agora já estão lá. Ah, agora já estão lá. Mas aí não tenho visão para um. Oh, queres? Vou atirar a selfie, vamos lá até uma selfie. Peço que tentem... Fiquem todos juntos do lado esquerdo da explora de quem está a virar por aí. Ou seja, o vosso lado direito. Se juntem um pouco o máximo possível a esse lado para nós conseguirmos ter visão toda a gente. Cezé Tobias, então a sua maior cautela aqui é a vida dos reféns, não é? Pois, é o meu objetivo neste momento, é de fazer com que ele saia daqui com vida, é? Já lhe disse que isto aqui, gente, é um mundo de surpresas. Pois, espera aí que eu não consigo ouvir... 10-9, camarada, peço desculpa. 10-9, camarada, pode... E ele perguntou se podia empurrar a explora para cima. Tá bom assim, não mexe mais. Não, não precisa de mexeres, está bom, nós conseguimos ter visual dos camaradas. Pronto, Cezé Tobias, eu entrego-lhe aqui a este refén, e a gente vai mexer ali de bugs. Gostaria de falar com o civil e perguntar se ele está bem de saúde. Ah, ó, também não vejo. Tá, tudo bem com ele, não se preocupe. Pois, eu gostaria de falar com ele e que ele usasse a foto. Ah, eu estou bem, eu estou bem. Está, está mesmo bem, não lhe fizeram mal? Não fizeram, só você já tinha reforma. Marcelo, começa a ir e depois Cardoso. Depois, Raul, tens que me seguir o caminho. Vocês não cabem quatro, no coiso? Cabe, mas depois no coiso não cabe quatro, só cabe três. É Tobias. Estou quase na segunda. Eu dou-te este refén. Vou descer aqui o monte para Pacific Luffs até lá embaixo ao estacionamento. E encontramos-nos lá daqui a dois minutos para os últimos dois reféns. Vai ser do seu auto dogs. É isso aí o que está. T Может, eu tenho mais. Temos interesse. Are you ating? Estão aqui. O F portion do C has fed 완전. Já assam-me no F könnt. Vou descer as bombas! O F out of place das bombas. Está bem. Está bem, Está bem, está bem. 2 minutos nós vamos de buggy ninguém aparece lá de buggy da vossa parte e apareçam só 4 e nós vamos aparecer 2 2 com 2 rãs para a última negociação, está bem? afirmativo pronto podes largar esse refém 2 minutos, 4 Zé Tobias só 4 agora sigam Marcelo, tu tira já a roupa que tens Fia, escuta ele já a trocou, já a trocou é, estou aqui tem, tem agora é o meu cuidado que aqui o sol está grande vai em baixo Fia, sai ali à frente já a roupa agora dá-se meia volta e vamos para a oficina aliás, passa ali pelo CP603 passa lá pelo parque tirem a máscara todos passa pelo CP603 que é o parque de funcionamento tranquilo, tranquilo Sampaio, as coisas estão safe? não, não, estou a guardar tudo normal não, não, deixa tudo no carro a gente já se encontra muda a cor do carro muda a cor do carro e a gente já se encontra olha, eu não tenho roupa por baixo isto não fica com a roupa por baixo tira a roupa tira só a camisola pelo menos certo irei à direita ou não tiveram tempo continua, continua, vai sempre, vai sempre vai sempre, vai sempre lá em baixo estás a volta e voltas para cima não tens nada ilegal, contigo Tcia, pai não ahn, tirando uma desertinho, não? hum ai, deixa dar tempo deles irem dá a volta agora atão lá, atão lá, atão lá atão, dá a volta, dá a volta, dá a volta vai lá, passa lá ao lado só passa por lá passa ali, ali à esquerda mesmo manda-te contra um mesmo manda-te contra um e dizemos que eles pararam do nada espera aí, se eles estiverem lá dentro não, não, não vais, não vais, não vais, não vais vai por aí à direita mete gota, mete gota sai para meter gota sai para meter gota para o carro, sai para meter gota vou fumar um cigarrito então, a zona ali à procura de quê? não sei, não sei não sei não sei não sei também pagar um táxi mete gota, foda-se é triste meu tá? tá feito agora então, pai, eu consegues ir com esse carro abaixo do pierre? consigo vai lá para o túnel de baixo vai lá até assim já estou cá pronto, só foi este assalto este plano assim para os enganar acho que foi bacaninho então, não sei